Tem muitos amigos que tem dúvida em entrar no reset da TV D5000, D5500. Então, a TV no stand-by, a gente vai apertar as seguintes teclas. Multi, 182, Power. Mostrei, ó. Multi, 182, Power. Pronto. Vamos fazer o reset dela. Aqui na tela de reset, dá um OK em Options. E vamos dar mais um OK em Factories Reset. Mais um OK, OK. Pronto. Agora ela vai fazer o reset e vamos configurar toda a TV. Então, fica essa dica aí. Lembrando, quais são as técnicas que nós temos que pressionar? Multi, 182, Power. Pronto. Reset feito. Então, fica a dica aí para quem quer fazer o reset da TV. Agora eu vou ligar só para vocês verem. Ligamos, está no stand-by, Samsung Smart. Pronto. Modo de fábrica. Agora é só configurar. Um abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá.